Ainda sobre o MST, o Silvio já antecipou aqui que o ministro do Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira, afirmou que as invasões de propriedades privadas por parte do MST são, entre aspas, um instrumento legítimo de pressão. A declaração foi feita em uma entrevista ao Globo. Abre aspas, é papel do movimento social fazer pressão, reivindicar. Essas reivindicações nos ajudam a lembrar dos temas mais importantes, fecha aspas, quero ouvir o consta em relação a essa declaração do ministro do Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira, consta. Olha, de onde menos se espera é que não sai nada bom mesmo, né? Você vai esperar o quê do PT que sempre teve no MST? Uma espécie de braço criminoso para fazer a sua estratégia no campo, né? E demonizar o agronegócio. É óbvio que nós temos no governo, e isso num período em que o agronegócio é a grande locomotiva do nosso PIB, da nossa economia, nós temos um governo hostil aos produtores rurais, porque defende a lógica do assalto no meio urbano e a lógica da invasão no meio rural. Eles acham que é um instrumento legítimo de chamar atenção para a causa, né? Entrar sem ser convidado em propriedade privada, que em países sérios é uma coisa bem mais sagrada, né? Sair depredando tudo, destruindo ciência, matando gado, tudo isso em nome da revolução agrária ultrapassada. De novo, o MST ficou quietinho, sem conseguir promover muitas invasões criminosas, vistas como legítimas pelo atual governo, durante o governo Bolsonaro. Por quê? Porque não tinha esquema, não tinha ligação direta. A CPI do MST trouxe à tona, sem muito interesse da nossa velha imprensa, vários escândalos, a exploração que eles fazem de gente pobre, a pressão para ter que votar nos candidatos deles em nome da causa, tudo isso foi exposto ali. E as invasões voltaram a aumentar nesse governo. O que fez o PT não só na CPI, como durante essas invasões crescendo. Comemorou, chamou o MST de companheiro, falou que defendem a causa do MST no campo. Então, o que mais é preciso para as pessoas entenderem que os esquerdistas do PT no poder atuam contra o agronegócio, que, portanto, vai contra o Brasil. Eles estão do lado, justamente, dos invasores, dos criminosos, dos comunistas, que, aliás, tem escolinha para criança, para desde cedo ensinar que o bom mesmo é invadir. Para que produzir, né?